Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não com o pai, ninguém sabe para dizer que ela não teve tempo. Que homem, que homem, ele te levaria que have feito isso. Essa é uma história de uma vida melhor que ela não teve atosso. Não, não mostrara-te de uma vida melhor. Não mostra-te mais uma vida melhor. O que é o que é o que é o que é? kato que pariu tu anava e kai yeira foi lembra Fifra o que king a keela'mado manion low mani mani koyay tocava kifrofura baketalia e lau maria maine kakehauhaua mota melo he buofi ki hawe kyo avesi asi tomo unu fakao kau panko ia aishologa kota faina tyye tatafokieta minohanga kiki O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti